Abertura a parte de tal curso E se observar bem com atenção as minhas seições Me reconhecerão como discípulo da perversidade poéticos desse século não passam de sofismas. Eu aceito Eurípides e Sócrates, mas não aceito Hésquilo. Bem-vindos à escola de tiranos, o selvagem e a metamorfose, um ritual de crueldade para atacar o homem e a sua criação. Conta que nascida entre os braços da sombra, em primeiras épocas da minha infância, ouia o que ele me dizia. Quando eu vou lavar a casa de me contarem, conseguiram que você me abri? Eu conheço a taça prismática da vida. Eu gostei dos encantos da minha existência. E devo cobrir de ódio o meu semelhante há 20 anos. Estou ausente deste país fatal, composto por 12 lâminas que servem para os mais diversos filmes. E aí 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 Amém. 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 Posso compensar os meus erros, mas nunca agravá-los pela covardia. No meio como no começo da vida os anjos se parecem a si mesmos. Faz muito tempo que não me pareço mais comigo. É muito difícil aprender a rir. Eu não sei rir. Eu nunca consegui rir igual eu tivesse tentado inúmeras vezes. É muito difícil aprender a rir. Você já viu um fico comer um asno? Eu vi. Eu vi um fico comer um asno. Natureza! Natureza! O fico comeu o asno e a tênia devora o homem. O fico comeu o asno. Você não vai dar o problema. Embora do palco. E aí. Vamos. Você não vai se aproximar.